MÚSICA 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 Sucuma, a dança recebe Não me comparei com o do camuã Muito menos com a palhaçada E com o domingo do tchucu-tchucu Só com o domingo do tchucu Nome, eu sempre me assistindo Agradeço o Anga na Zambi Puto da força na minha boutique Sucuma, a dança que vem vinda Pachão, saiai da sucuma Rebola até tocar lá Quem é você pra me parar? Siena está sempre a rebolar Siena está sempre a rebolar Sucuma, 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 Sucu Ai 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 Pachá, Pachá, Pachá Sucuma, Sucuma Sucuma, Sucu Ai 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 Pachá, Pachá, Pachá Ai 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 Sucuma, Sucuma, Sucu Ai 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 Pachá, Pachá, Pachá Sou a gata, sou agressiva Em orgulho do meu país Tava quente e dava trevida Rebalado do sucumã Sucumã mexeu no mercado Como o culto português no SEMBA Como o culto português no SEMBA Sucumã, 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 sucumã Sucumã, sucumã, sucumã Sucumã, sucumã, sucumã Antirretreço agora é retorno do futuro que bate na street Não sabe mim, mas a salsicha Fiquei com a like e contei o tecordi O futuro é um mundo pousado Não é necessário tá fumado Vou empurrar o disco no mercado Sente aquele que percebe Tenha vida com o que das Não ganha vida com o que recebes Tô no maniquí Tu é sucumã, não E não só A mim não me enganas Circuletas são andoradas Esse método com vitamina Sucumã também tem limites Sucumã, sucumã, sucumã Baixa, 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 ai 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 O meu grafalinho Se esquece é mal na pista A minha filha aqui do saída O suco mais já está suculentado Domingues já na área Palpista, palpista, palpista Tô no Manequista Tô no Manequista